Pra que é sacia? Ai, tira a porta. Ai, tira a porta. Tira uma porta que você sobe. E o da boca? Ai, pra que é sacia? Pra que é sacia? Pra que é sacia? Eu não vou acreditar. Físcame. Em sério, meu Deus. Você sabe como estou entrecada? Oh, meu Deus. Ai, tira a porta. Ai, tira a porta. Ai, tira a porta. Ai, tira a porta. Não. Está chorando. Ela está chorando. Luces também. Provisita. Eu vou usar todo o meu maquiagem. Eu vou usar todo o meu maquiagem. Ai, eu não acredito. Obrigada. 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 Obrigada, tu mamãe está chorando. Rosy. Ai, amor. Ai, tira a porta chorando. Outra vez. Como entran isso? Muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Eu estou dormindo com coragem de ti ahorita. Eu queria que não me amarraram. Eu 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 me amarraram. Não chore, não chore. Ai, ai. Tá bonito isso aqui mesmo. Mamãe, essa sua bolsa certa é forte, meu amor. Pô. Estou muito triste. Estou estressada. Não vou. Eu grande. Eu não queria voce, eu amo. Não, porque o senhor estava na chance. Eu falei, não vou ver porque a coisa não vinha. Aí eu vou. Eu vou porque falei para o senhor da Twitter. Eu não sabia. 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 Ela chorou também. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Por que? Eu falei. Eu não sabia. Eu estava pensando. Eu estava contando as horas. Eu falei. Ok. A Quantas horas eu sabia a Sara. Eu estava pensando. Eu não sabia que era um auchница. E eu pensava que eu queria ter um dia. E eu falei. Que? Mas não disse que. Eu já chamava defora da dia. Estava 말씀. Essca��. Como? Não! Eu fui por ele! Eu fui por ele! A ver, estou falando! Você foi por ele, não é verdade? Por isso eu disse, eu estava tão preocupada, tão preocupada, e começou a dizer, não, está bem calma! Eu estava preocupada e disse, o que aconteceu? Ai, Deus! O que aconteceu no trem? O que aconteceu no trem? O que aconteceu no trem?